Sim, agora que os salários não ficam abaixo de 100%, então a hora do ano é 5% e agora que não estamos no Uniproximo, nós estamos em uma vacância de 100%. Pois isso acaba, nós não ficamos em um presupuesto, assim mesmo que nós estamos em um surplê, nós estamos em um surplê, nós estamos em um surplê, nós estamos em um surplê. Se eu me devia dizer, talvez para alguma pessoa não querem baratilizar o trabalho com o acordo, assim, mas isso é um conhecimento da parte do presupuestário, da parte da finança pública e seguro. Agora, como está no exterior, nós não estamos em um surplê e não estamos em um surplê e trabalho sério com o acordo, assim. Agora, bom, é que não é bem fácil, a semana passada tem um cabelo, uma menaça de cabelo, mas nós temos que mostrar que nós temos que parar para nós em um surplê. E o empleado público, a duna de sua parte acaba, que não chega o momento que nós temos que voltar para a normalidade. O lado da nossa outra, quer e sei, mas nós vamos ter a luta. Mas se nós não fazemos, quem vai fazer? Porque nós vamos lá, tem discussão com a gente que diz, oi, ministro de finanças, vou te compreender que está buscando problemas. Não, eu não estou buscando problemas, eu tenho gente que está para a minha palavra. Uau, tem muita gente. E, seguramente, não tem que mostrar que nós estamos em um surplê. Não está para o país em um surplê. Isso é fácil. Para que você tenha um surplê, para que você tenha um surplê, para que você tenha um surplê. Mas isso é difícil. Para que você tenha um surplê. Para que você tenha um surplê. Para que você tenha um surplê. Isso significa que há uma discussão com o CFT. Não há uma guerra com o CFT. Mas o resultado está, não está em um surplê. Você não está pedindo para que você tenha um surplê. Dois surplê, para que você tenha um surplê. No ano, o 24, o Mike está o coordenador principal e o 2014. E o autor, o Mike. Que não está em ganas para que o Maduro tenha um surplê. Mas o Maduro não tenha um surplê. Mas o que você tenha um surplê. Não está muito fácil. No ano, o 2022 não está muito fácil. Porque o emprego público, tenha um surplê. Com saída principal, fosse checkered. Que as pessoas 사진 imagem de download. Que seja deixado ali. Não está muito feliz. Há quantos de passões para pagávamos? Mas quantos que você realize. Nossas regorgem para usar um surplê daquela situação. Não estamos aqui baixando. Mas é mais fácil. Então, você encontra uma grande intenção. Você traz saber com o Deus do Nago. Telhemos de bom curaço. Falta que tem um surplê. De qualquer forma estranha. Você nota. logra. E me está contento junto na rouba nos por a logra e parte aqui na pandemia, aqui não estava tão fácil at all.